Música Estamos de volta com o nosso programa Visão Social E estamos aqui conectados Respondendo as suas perguntas Olha, o... Sim, Mônica É... Poliana mandou esse e-mail falando do WhatsApp Como é? A gente vai ficar com o número do WhatsApp? Ou vamos oferecer um número? Ela disse que a gente decidisse Ah, eu vou ver Vou conversar com o Renato pra ver o que a gente faz Se a gente vai ter um Um telefone Um número só pra isso É bom que seja, eu posso inclusive Dar em outros programas, né? Na... Exatamente Ok, vamos lá A Liliana Liliana de... Deve ser Orofino, né? Outrofino É Orofino, né? Orofino, né? Minas Gerais Aqui tem Outrofino Ah, não sei Oi, meu adeus Sou Liliana É Orofino De Orofino, Minas Gerais Eu gostaria, por favor Que você nos falasse Sobre anjos guardiões e mentores E qual a diferença entre eles Obrigada Oh, Liliana Em verdade Não há uma distinção muito grande Esse jargão de anjos Anjos guardiões Anjo da guarda É uma dominação mais que a gente herdou Digamos assim Do catolicismo, né? Geralmente a gente fala assim Que o mentor Está muito direcionado A condução específica De um processo mediúnico A uma orientação mediúnica Que o anjo da guarda É aquele espírito afim Que nos acompanha Inspirando Nos acompanha Direcionando Digamos assim O nosso A nossa vida De uma maneira Mais Mais ampla Não específica Então Os mentores geralmente Estão direcionados Mais a essa área Mediúnica Espiritual De um modo geral Tá bom? Marcos Al Marcos Afonso Marcos Afonso Ele é De Saldanha Marinho Agora eu quero saber Senhor Sérgio Pereira Onde é Saldanha Marinho Onde é Rio Grande do Sul Ela é Ela é de lá É por isso que ela tem Assim Um metro e oitenta Ah E pinta o cabelo de preto Não é porque ela é loira Não é isso? Ah Entendi Rio Grande do Sul Também Bom dia Medrado Bom dia Mestre Medrado Estou perto dos meus Cinquenta e oito anos Nova Eu tenho cinquenta e seis Ora Você tem quantos mesmo Sérgio? Mestre Pô Rapaz É mesmo Eu fico revoltado Porque você tá bem Se não fosse esse tiro Que o bandido Lhe deu no pé Você nem capengava É Ladrão Ele foi Sofreu um assalto E o bandido Atirou no pé dele É Nosso Brasil Quando era mais jovem Simplesmente optei Por uma carreira Estudei muito E fui trabalhar nisso Casei Tive filhos Continuei na profissão Por um tempo Não tinha a percepção Exata Se era isso mesmo Que queria em relação A carreira Apenas segui a vida Ao longo dos anos Com muitas mudanças Que ocorreram Em minha vida Enchi-me de questionamentos O que eu queria fazer? Que caminho seguir? Qual meu maior sonho? Qual meu propósito de vida? Finalmente estou encontrando Um meio de realizar meu sonho Mas é tanta dificuldade Que às vezes bate um enorme desânimo E vem a pergunta Será que vou conseguir? Ô Marcos Afonso Você tem um discurso Rapaz De determinação Você tem um discurso Poxa Bem provida Bem proativo Isso é muito importante E você está certíssimo Você lá atrás Também Você deve ter questionado Isto A gente sempre questiona Poxa Eu estou tentando fazer Se eu vou conseguir A gente questiona Até em relação a viagem Poxa Eu estou pensando em viajar Poxa Será que realmente Eu vou conseguir viajar? Quanto mais Uma mudança de rumo Se lança Rapaz Jogue aí A bola pra frente Vá correndo E faça esse gol Você Você demonstrou Que sabe o que quer E você Passou algo Tão tão legal Sabe o que é Marcos O se auto questionar O se auto questionar Será que eu quero? Será que eu não quero? Será que vai me fazer bem? Será que não vai me fazer bem? É isso mesmo que eu quero? Lá diante Um abraço Peraí Erlidiane Erlidiane Guarde esse nome Você botar numa neta Porque filho Você não vai ter mais Não é? Sérgio Não sabe? Ih É Temer teve aí Com mais de 70 anos Não foi? Com 70 anos É Erlidiane De Sorocaba Boa tarde Amigos e irmãos Meu nome é Erlidiane Sou de Sorocaba Gostaria de deixar A minha gratidão Pela doutrina espírita E por vocês Que nos ensinam tanto Gostaria também de dizer Que amo o José Medardo Adoro suas palestras Ele nos traz Ensinamentos da doutrina Com amor e bom humor Manda um beijo Para minha filha Maria Clara Beijo a todos vocês Do programa Deus abençoe sempre Maria Clara Um beijo Para você Não é? Aí olha Vocês também Um abraço aí Viu? Para vocês do programa Mônica já melhorou um pouco Depois que começou o programa Que ela começou o programa Assim Chateada Chateada Sabe? Mas já melhorou um pouco Sabe? Ah Eu não sei não Meu Deus Olha Minha mãe dizia Que Quando a gente queria Assim Que a pessoa ficasse bem Botasse o nome no mel Né? Se quisesse Que a pessoa se afastasse Botasse o nome no congelador Essa era a fé De minha mãe Não é? Eu vou ao intervalo E eu já peço agora Na volta Eu vou ali Volto já Vou colher maracujá Sai daí não Como é possível mudar de vida Sem recorrer ao suicídio E se pudéssemos salvar vidas E o mundo melhorasse Para todos nós Juntos Nós podemos Invista neste canal Invista em um mundo melhor Tchau